Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje eu vou fazer com vocês esta bolsa em crochê. Ela fica linda pra você levar pra uma praia, pra sair pra tomar um sorvete. Eu fiz aqui com barbante número seis e fio sisal. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, divulgarem para amigas, amigos, para pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Bom, gente, pra fazer essa bolsa, eu vou usar um barbante, tá? Número seis, cru, e vou usar também esse fio aqui de sisal, tá? E aqui, e você pode usar um barbante número oito, pode usar um barbante, só um barbante número seis. Você tem só que adequar a sua agulha. Nesse caso aqui, eu vou usar uma agulha número sete, tá? E aqui, eu vou fazer aqui, ó, um anel mágico, uma corrente, e dentro do anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos. Vou puxar a cordinha aqui do anel mágico. E vamos fazer aumentos, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Cada ponto que nós fizemos dos seis, nós vamos fazer dois pontos, né? Nós vamos fazer doze aumentos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, e vou colocar aqui um marcador. E vou fazer novamente aqui, ó. Novamente não, vou fazer mais um, né? Então, nós fizemos dois pontos baixos sobre o primeiro ponto, e sobre cada ponto, nós vamos fazer dois pontos baixos, tá? Vamos terminar essa carreira com doze pontos. Gente, fiz aqui, ó, doze pontos. Vou tirar o marcador, e vamos pra terceira carreira. E nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto. Vou colocar aqui o marcador. E um aumento. O aumento é sempre dois pontos no mesmo ponto, tá? Então, vamos fazer agora um ponto. E um aumento. E vamos fazer isso por toda a volta. Gente, fiz aqui, né, a terceira carreira. E pra quarta, nós vamos fazer dois pontos e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência, tá? Na quarta, dois pontos e um aumento. Na quinta, três pontos e um aumento. Na sexta, né, quatro pontos e um aumento. E vamos fazer esse trabalho até termos aqui, tá? Uma circunferência, um círculo aqui de vinte e um centímetros de diâmetro, tá? Ó, nós já estamos aqui com seis e meio. Então, quando nós tivermos vinte e um centímetros, a gente para, tá? E aí, eu volto com vocês. Eu não vou falar a quantidade de carreiras, porque você pode estar trabalhando com uma outra linha, com uma outra agulha. Então, vamos fazer por tamanho. Então, essa base da bolsa, ela tem vinte e um centímetros, tá? E aí, quando eu tiver esse... Esse... Essa base pronta, eu volto com vocês. Bom, gente, fiz aqui a base da bolsa. E agora, nós vamos, é... Dar continuidade aqui, tá? Ó, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir, né, o corpo da bolsa. Então, é só fazer pontos baixos por toda a volta, tá? Então, nós vamos fazer voltas de pontos baixos, sem fazer nem aumento. E nem redução, tá? E nós vamos parar aqui com essa cor, quando a gente fizer aqui doze centímetros. Quando tiver com doze centímetros de altura, tá? Então, nós vamos fazendo carreiras de pontos baixos. Nesse meu caso aqui específico, tá? Utilizando essa agulha e fazendo com essa linha aqui, com essas duas linhas. Eu fiz aqui onze carreiras, tá? E agora, nós vamos continuar aqui subindo a bolsa. E quando tiver doze centímetros de altura, eu volto pra dar continuidade com vocês. Bom, gente, olha, eu fiz aqui, ó, né, aproximadamente doze centímetros aqui de altura. E agora, aqui, ó, eu já fiz aqui, né, o último ponto. Vou repetir. Aqui nesse último ponto, eu vou trocar a linha, tá? Então, eu vou deixar assim, ó, puxei as duas laçadas e vou cortar aqui, ó. E eu vou trocar, gente, só essa linha, esse barbante cru, tá? E vou colocar o marrom. Gente, agora aqui, pra finalizar esse último ponto, eu vou iniciar essa outra, né? Com essa outra cor, então, eu fecho esse ponto baixo já com a outra cor, né? Que é esse marrom, também com esse fio aqui. Esse fio que a gente já tava trabalhando. E agora, eu vou dar continuidade. Então, aqui eu venho, ó. Vou tirar meu marcador. Ó. E vamos fazendo aqui pontos baixos. Gente, a única diferença é que nós vamos trabalhar agora com essa outra cor, tá? Então, nós vamos fazer aproximadamente 14 centímetros, tá? Só de carreirinhas de pontos baixos. Quando eu tiver aqui 14 centímetros aqui, né, de altura, nessa cor aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, olha, fiz aqui, ó, né, essa parte aqui, né, mais ou menos 14 centímetros, tá? E no meu caso, ó, eu fiquei com 66 pontos, tá? Quando a gente fez ali a base, né, que eu fiz 11 carreiras, então, eu fiquei com 66 pontos. Então, eu dividi minha bolsa assim, ó, aqui nós finalizamos, ó. E eu dividi bem aqui, ó, nesse início de carreira, dividi a bolsa. E como eu tinha 66, eu coloquei 11 pontos aqui nesse centro, tá? Então, colocando 11 pontos aqui, ó, tá? É, o marcador tá aqui, então, nós temos 11 a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Então, a partir do décimo aqui, fiz 11, né, coloquei aqui o marcador. E a partir do décimo segundo, eu contei aqui 11, tá? Então, nós ficamos com 11 aqui nesse centro, 11 aqui do outro lado. E aqui na lateral, nós ficamos com 22 pontos, tá? 11 pontos aqui e 11 pontos aqui, tá? Considerando o marcador, tá? Então, agora, nós vamos dar continuidade, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui o marcador. E aqui eu vou fazer... Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou voltar esse marcador. Esse marcador aqui é o marcador do início de carreira, tá? Não tem nada a ver com os marcadores que eu coloquei aí na bolsa, ó. E nós vamos fazer, então, aqui, ó, até chegarmos pontos baixos, até chegarmos aqui nesse marcador, tá? Gente, olha, eu tô chegando aqui nesse marcador, né, do início ali até o marcador, são 11 pontos. Então, eu tô fazendo aqui agora o décimo primeiro, ó. Aqui eu não vou precisar mais colocar o marcador, porque agora nós vamos trabalhar nesse espaço aqui de 11. Então, eu vou fazer aqui 15 correntes, tá? Gente, fiz aqui, ó, 15 correntes. Agora, eu venho aqui nesse marcador, onde eu tinha feito a marcação, ó. E nesse marcador aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vou guardar o marcador. Gente, ó, e agora, nós vamos fazer pontos baixos até chegarmos no próximo marcador, tá? Então, nós vamos fazer pontos baixos, na verdade, são 22 pontos baixos aqui no meu... 22 pontos baixos aqui no meu caso. E aí, exatamente aqui, ó, né? Que a gente completa 22 pontos baixos. Então, eu vou fazer pontos baixos até aqui nesse lado, tá? Vamos passar por toda essa volta aqui. Gente, tô chegando aqui no marcador, ó. Vou tirar e vou fazer aqui o último, né? Desse lado. E agora, nós vamos fazer novamente, ó, 15 correntes, tá? Fiz aqui, ó, 15 correntes, venho aqui no próximo marcador. Vou tirar esse marcador. E aqui, eu vou fazer um ponto. Um ponto baixo, tá? E vamos fazer pontos baixos, gente, até chegarmos ali no final, né, dessa carreira, tá? Aqui, a gente fica também com um total de 11 pontos, tá? Gente, fiz aqui, ó, até chegar aqui nesse marcador, que é do início da carreira, né? E agora, vamos dar continuidade, tá? Eu vou começar novamente a próxima carreira, vou tirar aqui o marcador. Venho aqui, vou fazer, ó. Nós vamos fazer 11 pontos baixos até chegarmos ali na corrente, tá? Gente, olha, cheguei, né, aqui, olha. Fiz aqui, né, os 11 pontos baixos, né? E agora, nós chegamos aqui nas correntes que nós fizemos, né? Nas 15 correntinhas. Então, aqui, nós vamos fazer 15 pontos baixos, tá? Pegando sobre cada corrente, tá? Então, nós fizemos aqui um, vamos pra próxima, ó. Esse início aqui fica um pouquinho mais apertado. Então, aqui na alça, nós vamos fazer 15 pontos baixos, tá? Um ponto baixo, olha, sobre cada corrente. Gente, fiz aqui, ó, 15, né, pontos baixos, né? Um ponto baixo sobre cada corrente. E agora, nós chegamos aqui, ó, na parte, nessa parte da bolsa, né? Onde nós vamos fazer aqui, ó, 22 pontos baixos, tá? Vamos chegar aqui novamente na corrente, vamos fazer também 15 pontos baixos. E vamos fazer aqui mais 11 pontos baixos até chegarmos aqui no início da bolsa, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui, né, a minha. E quando estiver chegando aqui, eu volto pra dar continuidade com vocês. Gente, fizemos aqui, ó, a carreira completa, né? E agora, nós vamos fazer a última carreirinha, tá? Então, aqui, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou tirar aqui esse marcador. E venho aqui, levanto um pouquinho mais essa argolinha. Venho aqui nesse primeiro ponto, vou puxar e vou levantar, tá? Ó, e aqui eu vou dar uma volta, tá? E agora sim, eu vou fazer o ponto baixo, tá? Agora, eu vou pro próximo ponto, ó, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, fiz o ponto baixíssimo, eu vou levantar aqui a argola novamente, vou... Vou no próximo ponto, ó, vou puxar, ó, as duas argolinhas já estão bem compridinhas, dou uma volta e aqui eu vou fazer o ponto baixo, tá? Vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, ele vai ficando com esse trabalho aqui, ó. Vou levantar aqui novamente, vou pro próximo ponto, fazer a laça, puxar a laçada, ó, e aqui a gente vai dar uma volta na agulha. E agora, a gente vai fazer o ponto baixo. Depois, vamos pro próximo ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, tá? Inclusive, aqui nas alças, tá? Vou fazer aqui meu trabalho e depois eu volto pra finalizar essa carreira com vocês. Gente, cheguei aqui ao final, vou cortar aqui, ó, a linha. Aqui eu vou passar a linha aqui numa agulha, né, mais grossa, ó. E aqui eu venho por pela frente, ó, aqui na base desse ponto aqui, ó. E eu vou voltar aqui nesse, nessa base aqui dele, ó. E agora, é só esconder a linha aqui por trás, tá? Tá? E eu já posso cortar aqui a linha. Gente, do jeito que tá aqui, ó, a bolsa já tá pronta, tá? Só que eu vou colocar aqui na minha, vou colocar um botão, tá? É opcional. Ó, não sei se dá pra ver, mas depois eu vou colocar ela... Ela tá bem linda, ó. Essa base dela aqui redonda. Mas eu vou colocar aqui uma... um botão, né? E aí, como que eu vou fazer? Ó, eu faço aqui, ó, o nó inicial, né? E aqui eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, né? Então, eu vou pro meio. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no sexto, ó. Eu vou inserir a minha agulha e vou puxar aqui a linha. E aqui eu vou fazer doze, quinze, né? Quinze pontos altos, acho que tá legal. Ô, quinze correntes. Três, quatro. Fazer quinze correntinhas aqui, tá? Gente, fiz aqui quinze correntes e volto aqui no mesmo lugar, ó. Onde eu comecei, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer uma corrente de segurança e vou cortar aqui a linha. E essas duas linhas eu vou esconder, tá? Aqui por dentro. Ó. Vou esconder aqui por dentro da bolsa. Bom, gente, aqui está a nossa bolsa já pronta. Aqui eu costurei um botão, né? Fiz a costura com aquela linha de sisal. Então, é isso. Olha como ela ficou linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida aí pra gente. Divulga o vídeo pra amigas e amigos, pra pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Faça um comentário. Tudo isso ajuda muito no fortalecimento do nosso canal. Até o próximo vídeo.